Oi gente de paz e bem, oi gente de 247, oi gente do Brasil todo, gente de luta, gente de garra, gente de alegria, gente que quer conhecer a história do povo brasileiro. É o que o presidente Lula falou para a gente fazer, nós precisamos conhecer a história do povo brasileiro. Quando eu estava encerrando o curso de Canudos, aqui, pelo nosso professor amado, já, Pedro Lima Vasconcelos, ele falou, olha, continuem, o Brasil precisa saber a história do seu povo. Então, nós estamos reunidos, reunidas aqui, para conhecer um pouco mais da história do nosso povo, da história do povo brasileiro, com Pedro Lima Vasconcelos, nosso, como eu falei, amado professor. Tudo bem, Pedro, como é que você está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, pessoal interessado nas histórias de luta, de resistência, de afirmação de esperança, de utopias do nosso povo. Vamos lá. Eu quero saudar quem está chegando, para lembrar, esse programa está sendo transmitido ao vivo, na segunda-feira, 20 de maio, a partir de 17 horas, aqui pelo canal Pós e Bem, será retransmitido, muito provavelmente, ainda vou acertar com a Gisele, mas, muito provavelmente, nessa terça-feira, 21 de maio, na TV 247, fica disponível forever, para sempre, ad eternum, enquanto eu ver a internet, enquanto eu ver a YouTube. Então, sinta-se bem recebido, bem recebido, no momento que você entrar. Pode assistir inteiro, pode assistir em parte, voltar depois, da maneira como você quiser. Agora, como a gente está ao vivo, a gente tem essa possibilidade, então, de conversar, e se você não está assistindo ao vivo, você vai acompanhando também um pouco da conversa com quem chegou para a sala de aula desse nosso curso. Antes de começar, dois pedidos. Primeiro, inscreva-se no canal Pós e Bem. É simples, é só clicar no botão de inscrição, e aí vai do lado e clica no sininho para receber as notificações da nossa programação. E se você puder, torne-se um assinante, uma assinante solidária no canal Pós e Bem, ajude a construir este projeto de espiritualidade, plural e de paz. Você pode assinar o canal Pós e Bem. Na descrição desse vídeo, tem lá embaixo, tanto no Pós e Bem, quanto no 247, na descrição do vídeo, tem o link para assinatura. Ou no nosso site, que vale a pena visitar, é um site muito bonito, pazemem.org, pazemem.org, só isso. Lá você também tem a indicação para assinatura. Vamos embora, vamos ver quem já chegou na sala de aula. Olha aqui, a Maria Lúcia. Boa tarde a todos os amigos do Pós e Bem. Que guerra é essa que eu não estou sabendo? Pois é, hoje é dia de falar sobre a Guerra dos Bárbaros. Mais um episódio apagado da história, da memória do povo brasileiro. Regina Parenza. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, presidente Lula. Sumaya. Boa tarde, boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Sumaya. E Regina. José Negreiros. Outra aula do professor Pedro Vasconcelos, que tenho certeza será maravilhosa. Eu também. Fátima Tramotin. Boa tarde, queridos amigos do Curso Retalhos da Nossa História. E a Roseline Chá chegando aqui, a Catarina Chaves, Janice Santos. Vamos conhecer os bárbaros da nossa história. Pois é. Nós vamos falar disso. É disso que nós vamos falar. José Bovo, César Fábio Miller, Elisa Mendonça, Elvira Gonçalves, Inês Braski. A Maria Lúcia está dizendo aqui, o professor Pedro Vasconcelos é um experto em empreender nossa atenção nas aulas. É mesmo. Eu tive aula com ele na teologia, alguns anos atrás. Meu, era fantástico. Realmente muito bom. O padre Robson Mendes. Mandando boa tarde para todo mundo. O Aristides Tavares dos Santos, amigo querido. aqui, Doracy Barbieri, Suzana Mendonça, Leonardo Fittipal de Torga, Sandra Satori, Valéria Torres, Maria Paroleal. Nossa, está enchendo a sala. Está enchendo a sala. Rose do Boaz, o César eu já falei, a Elza, Santos Andreoli, Esmeralda Barreto, Sandra Altava, muita gente. Antônia Félix de Souza de Aurora, ou Cidade Cláudia Bonita, Aurora, no Ceará. Muito bem, muito bem chegada seja. Bia Barrela, Jaysa Lima, como sempre, Aquino José, Rosemary Telles e mais gente chegando. Aos poucos eu vou saudando. Sintam-se mais uma vez, tudo muito, muito bem acolhido e acolhida. O que é este curso do professor Pedro Lima Vasconcelos que o Lula pediu? O Pedro propôs para nós a gente fazer o curso de Canudos. Foi um sucesso tão grande, tão grande, as oito aulas de Canudos, que aí nós resolvemos desdobrar e dar continuidade, ainda incentivados pelo presidente Lula. Onde é que a gente... Qual foi a primeira aula? Qual foi a... Uma inspiração boa, bonita para este nosso encontro? O samba e o enredo da mangueira. Os retalhos da nossa história, essa colcha de retalhos que a gente está construindo. O projeto vai até 2020. É de mostrar o Brasil que não está no retrato. O Brasil que não está no retrato oficial. Esse episódio da Guerra dos Bárbaros não está no retrato, mas estava no samba e enredo da mangueira. E aí eu abro para o professor Pedro desfilar a aula de hoje. Então, vamos lá. Pois é, a Guerra dos Bárbaros, a chamada Guerra dos Bárbaros, não está no retrato. Mas alguns dos mais carniceiros, mais violentos, mais truculentos, atuantes nesta guerra, esses aparecem. Vou pegar apenas o nome de uma pessoa, o já mencionado Domingos Jorge Velho, que não só atuou nisso que hoje vamos tratar, a Guerra dos Bárbaros, como foi responsável pelo ataque decisivo que haveria de, sei lá, o destino trágico de Palmares. Então, os bandeirantes, esses estão no... Esses estão no retrato. O que não aparece no retrato são as mãos deles cheias de sangue. E tem lá na capital de São Paulo uma estátua bonita, por sinal, do Vitor Brecherê, fazendo uma homenagem a ele. A eles têm nome de estrada, um monte de estrada com o nome deles. Gente, tudo assassino. Tudo assassino. Todos eles massacraram a resistência dos indígenas e dos negros no Brasil. Tudo assassino. Mas é monumento, é estrada. Como disse o Pedro, é o que está no retrato. Mas o que está na alma do povo e começa a voltar à memória é o que está na cultura popular. E aí tem a seguinte frase, Pedro. De onde é essa frase? Brasil, tua cara é de cariri. De onde vem isso? Pois é, este verso do samba-enredo, campeão do desfile deste ano, da Mangueira, ele justamente vai nos levar, então, para aquilo que o próprio texto do samba diz, o avesso do mesmo lugar. É outro verso maravilhoso dessa letra. Então, quem é que Domingos Jorge Velho e tantos outros mataram? Quem são essas pessoas? Quem foram essas pessoas? E aí a proclamação da Mangueira. O sangue do Brasil é o sangue derramado. A tua cara, Brasil, é a cara de cariri. Aí o verso. Aí o verso. Então, a gente vai, por meio desse encontro, buscar o avesso do mesmo lugar, aquela parte que não cabe no retrato, porque ela é vergonhosa. Ela é terrível. Ela é horrível. Ela é desumana. E a história brasileira, a gente tem visto, ela é plena. Ela é cheia desses retalhos ensanguentados. Mas o povo está ali. E o entendimento de como se sucederam situações várias ao longo desse tempo, certamente nos ajuda a entender o desprezo, a maneira truculenta com que continua a ser tratado o nosso povo, especialmente a sua parcela mais empobrecida, pelos donos do poder. Bem, essa expressão, tua cara é de cariri, ela, então, nos remete especificamente para uma guerra que alguém aí disse, você leu, alguém disse, eu nunca ouvi falar dela. Na verdade, a guerra dos bárbaros é um nome que engloba, Mauro, comunidade, engloba um conjunto grande de conflitos que opuseram os agentes da colonização e várias etnias indígenas que viviam no interior da região que atualmente chamamos de Nordeste, ou seja, grupos que viviam no que hoje a gente chama de sertão. E esses conflitos, essas tensões, elas vão acontecer num período que vai, basicamente, da segunda metade do século XVII até as primeiras décadas do século XVIII. Então, são tensões, conflitos, guerras, combates, massacres, há descrições nas fontes disponíveis de massacres de centenas de indígenas de uma vez só, ou um fulano, um desses conquistadores, que se orgulhava de ter degolado numa única vez 400 indígenas. Isso é para falar de um caso. Mas esses conflitos, eles foram de variada ordem, eles aconteceram em várias regiões do Nordeste, particularmente do sertão. Então, o nome Guerra dos Bárbaros, ele é um nome que acaba englobando uma série desses conflitos dos quais a gente vai falar um pouquinho ao longo do nosso encontro aqui. Ora, por que que eles foram englobados sob um único nome? E vocês podem encontrar tanto a expressão Guerra dos Bárbaros, quanto também a expressão Confederação dos Cariris. E aí temos justamente a referência que a Mangueira faz ao nome Cariri. Cariri é o nome de uma etnia, é o nome de um idioma, mas essa etnia tinha várias ramificações. Ela ocupava, justamente, nas suas diversas ramificações, regiões muito diferentes do sertão brasileiro. O sul do Ceará, a parte mais extrema a oeste do que hoje é o Pernambuco, o norte e nordeste da Bahia. Mas, na verdade, você tem os Cariris e você tem outras etnias que os portugueses chamavam de tapuias. Era outro nome genérico para dizer dos grupos indígenas que não viviam na costa, viviam no interior, viviam na selva. Eram selvagens. Daí, por exemplo, que a gente vai ter tantas pessoas, inclusive o nosso querido presidente Lula, com o sobrenome Silva. Silva vem de silvícola, habitante da selva, que os portugueses tendiam a chamar de selvagens, de entender como selvagens, para diferenciar dos que viviam na costa. E esse é outro sobrenome que a gente tem espalhado também por esse Brasil afora. Então, nós estamos falando aqui de combates, guerras, conflitos, truculências, que têm a ver com o processo de ocupação do interior do território brasileiro, por parte dos agentes da colonização. Ora, nesse processo de avançar para dentro do território, não nos esqueçamos que até a primeira metade do século XVII, os portugueses tinham feito como caranguejos, a gente já mencionou essa imagem aqui, do Frei Vicente do Salvador, só tinham ficado na costa. A partir da segunda metade do século XVII, acontece este processo de avanço na direção do interior. Na medida em que esse processo vai acontecendo, os conflitos vão se estabelecendo com os moradores, moradoras, de longa data desses territórios. Portanto, não se trata de um agrado, de um agrado, mas muitos. Duas observações. Uma em relação à questão da dinâmica temporal. A gente não... Bom, esse nosso curso é fantástico, mas a gente quer comentar sobre isso. Como ele vai articulando, como ele vai dando para nós uma visão de processo da história brasileira e de projeto. Projeto, projetos. Mais tarde, falo sobre isso. Mas essa questão do tempo é importante. E do tempo e da geografia. Primeiro, porque a gente fala século XVI, século XVII, século... A gente não tem muita ideia, mas demorou, né, Pedro? Demorou, então, 150 anos para os portugueses começarem, de fato, a se aventurar para o interior do Brasil. Então, o processo de colonização começou muito lentamente. Ficaram 150 anos ali explorando apenas a costa. Primeira observação. E a segunda é a seguinte. como a palavra descobrimento do Brasil isso cria para nós, criou para nós ao longo da nossa história, uma ideia de que tinha um grande vazio aqui, né? O Brasil foi descoberto. Não tinha nada. Mas não estava nada vazio. O Brasil estava ocupado. Tinha povo. Tinha gente aqui. Acho que são duas observações importantes que me vêm à mente na medida que você vai falando para nós. Sim, sim. Você tem toda a razão, né? Em uma coisa e em outra. Os tapuias foram esses grupos indígenas nomeados assim pelos portugueses que justamente viviam no interior. E quando a gente fala das entradas e bandeiras, isso aparece na história. A gente vai encontrar a ação dos bandeirantes, desses exploradores, eles vão se defrontar com esses grupos que viviam justamente nesse vastíssimo território. da América Portuguesa que vai inclusive alargar-se depois para além do Tratado de Tordesilhas justamente por conta dessa dinâmica. Essa é uma observação em reação aí às suas considerações. A segunda observação que me vem é para reiterar o que você estava dizendo. Basicamente, até 1650, a colonização ela se manteve na costa. Por quê? Porque o grande o grande atrativo para quem vinha colonizar era o açúcar. Então, as regiões produtoras de açúcar eram basicamente aquelas da zona, que a gente chama aqui no Nordeste de zona da mata e aí em São Paulo. Fora isso, não temos avanço nenhum para o interior. Nesse sentido, Palmares é pioneiro, porque Palmares representa já um avanço dos escravos e escravas que fogem da dominação senhorial, colonial. Para onde eles vão? Vão para as matas do interior. E aí, a gente tem, inclusive, alianças dos grupos quilombolas com grupos indígenas. Agora, é sabido também que a ocupação holandesa, da qual a gente tratou em encontros anteriores, ela significou o estabelecimento de um olhar para o interior. Os próprios holandeses pretenderam e até certo ponto fizeram algumas incursões para o interior. E aí, com a expulsão definitiva deles, ali em 1654, começa o processo por parte dos portugueses, um processo mais sistemático de avanço para o interior, de invasão dessas terras então ocupadas, conhecidas, experimentadas por esses diversos grupos indígenas. Efetivamente. antes de passar adiante na consideração justamente de alguns traços desse avanço, Mauro, eu gostaria ainda de comentar um pouquinho essa expressão a guerra dos bárbaros. Essa expressão ela é da época, ela não é um nome ela não é um nome dado posteriormente aos acontecimentos. os lusitanos ou os agentes da colonização lusitana diziam da necessidade de fazer a guerra aos bárbaros. E eles entendiam que a guerra que eles faziam aos bárbaros era justificável, era justificada porque os bárbaros os bárbaros perdão faziam guerra a eles. Mas que bárbaros faziam guerras a eles? Eventualmente alguns grupos indígenas que se aliaram aos holandeses e combatiam aos portugueses sim, faziam guerra aos portugueses e os portugueses agora vão dar o truco. Mas fundamentalmente o que esses grupos faziam era defender o seu espaço o seu espaço tradicionalmente secularmente ocupado. E na medida em que eles resistiam ao avanço do processo de colonização dos grupos que chegavam para se assentar ocupar tomar posse desses territórios eles resistiam a isso? Então os agentes da colonização entendiam que eles estão fazendo guerra contra nós. Eles não aceitam o nosso projeto. Então eles entendiam que atacar esses grupos indígenas era fazer o que eles chamavam de guerra justa. Uma guerra justa contra os grupos indígenas que defendiam os espaços os terrenos os territórios em que eles secularmente vinham vivendo. Agora vejam vejam Mauro e comunidade o curioso disso tudo o paradoxo disso tudo e o trágico disso tudo. A palavra bárbaro é uma palavra de origem grega e ela significa estrangeiro. Ora, quem é que é bárbaro nessa história? Quem é que é estrangeiro nessa terra? pois justamente os agentes da colonização vão decretar pelo uso do termo que estrangeiros nesta terra são aqueles e aquelas que vivem aí há centenas e centenas de anos. Além disso a palavra bárbaro ela tem também uma conotação ela assume com o tempo uma conotação pejorativa todo mundo vai se lembrar nas aulas de história das chamadas invasões bárbaras que o império romano sofreu lá nos primeiros séculos da nossa era. E quem são esses bárbaros? Esses bárbaros são violentos são truculentos são agressivos são sádicos etc. como se os romanos não fossem. Então mas se estabeleceu o estereótipo o bárbaro o estrangeiro é o ameaçador é o violento é o desumano é aquele oposto à civilização porque civilizados somos nós civilizados somos nós os agentes da colonização isso fica claro claro patente escandalosamente patente quando a gente lê eu vou ler aqui apenas um trechinho de uma obra sobre o assunto justamente chamada A Guerra dos Bárbaros escrita por Afonso Toné Toné é uma família importante ilustre de pessoas que atuaram seja no final do século 19 seja na primeira parte do século 20 e este autor Afonso Toné ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele escreveu um trabalho aí nos anos 30 do século passado com esse título A Guerra dos Bárbaros no prefácio Mauro veja o que ele diz em suas linhas gerais ele começa o trabalho desta maneira o prefácio da obra primeiro parágrafo em suas linhas gerais se conhece o que foi a longa e dura luta de que resultou por parte dos civilizados a apropriação das terras do Nordeste brasileiro então fica evidente que a Guerra dos Bárbaros isto que é chamado em geral de A Guerra dos Bárbaros se insere numa disputa semântica vamos dizer que opõe civilizados de um lado e bárbaros de outro humanos de um lado e selvagens de outro e na medida em que estes selvagens eles se negam a assimilar a assumir a se submeter ao projeto civilizador eles são executados eles são eliminados e o que o Toné pretende nessa obra é justamente salientar a grandeza dos agentes da colonização em particular dos bandeirantes dos bandeirantes paulistas que terão um papel muito importante na organização militar para combater esses grupos todos essa obra é uma obra de elogio à colonização e à colonização que é feita com a truculência da qual a gente já fez alguma referência aqui pois bem os heróis desta obra estão no retrato mas nós queremos saber do avesso do mesmo lugar a gente quer saber das dinâmicas das resistências e do processo truculento que ajuda a entender elementos fundamentais da nossa formação social cultural histórica você fez menção a questão da semântica semântica é o império da palavra do sentido dos signos quem controla a palavra quem controla o sentido quem controla os signos quem controla a semântica controla a cultura então é fundamental é importante quando se denomina estes essa conjunto de conflitos de guerra dos bárbaros você está decretando uma narrativa histórica todo mundo sabe civilização ou barbárie civilização ou barbárie civilização ou barbárie onde é que a gente quer? barbárie barbárie exatamente barbárie barbárie então quando se denomina estes conflitos contra os povos originários no Brasil de guerra aos bárbaros guerra dos bárbaros imediatamente você está remetendo ao que o Pedro falou a tudo aquilo que a gente aprendeu na escola os bárbaros os terríveis bárbaros da Europa e a gente está então construindo essa ideia de bárbaros pessoas que destroem pessoas que não têm respeito pessoas que com quem não tem conversa e contra quem se construirá uma civilização essa é a primeira dimensão e a segunda que o Pedro trouxe para nós é assim você transforma o outro em genérico quando você transforma o outro em genérico você tira a identidade e portanto vale tudo o que é genérico é tapuia é tudo tapuia é tudo índio é tudo bárbaro é tudo essa denominação genérica permite que ao retirar a identidade do outro que você perpetua o que você quiser contra ele então debaixo desta capa de tapuia tinha cariri janduí paiacu caripu ikó caratiú tinha um monte de gente com história de povos com história com trajetória com cultura virou tudo tapuia virou tudo bárbaro aí fica fácil virou tudo tapuia virou tudo bárbaro e no fim das contas morreu todo mundo foi morto quase todo mundo é um processo extremamente violento extremamente violento portanto não é de se estranhar que essa 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 narrativa esse conjunto de eventos de processos ele ele não apareça nas nossas apresentações convencionais da história brasileira um outro elemento Mauro pra gente avançar um pouco na na reflexão é entender que quando a colonização portuguesa ela avança para o interior ela vai ganhando novos contornos novos traços que serão definidos pelas circunstâncias geográficas temporais ou pelos contornos geográficos pelas características climáticas que esses territórios que serão ocupados invadidos trazem por exemplo o traço da seca a terra mais para dentro do sertão ela não é propícia ao plantio da cana de açúcar isso a gente vê quem conhece aqui o nordeste vê isso muito claramente até hoje a plantação de açúcar as usinas antes os engenhos agora as usinas produtoras da cana de açúcar elas elas se situam numa faixa de terra que avança algumas dezenas de quilômetros do litoral para dentro não muito não muito mais que isso ora para para mais adiante você vai lidar com uma terra muito mais exigente uma terra muito mais inclemente um sol muito mais mais carregado um calor muito grande então essa ocupação ela vai exigir novas novas modalidades não vai poder acontecer nos mesmos termos então algumas alguns instrumentos alguns meios serão alguns recursos serão fundamentais para que essa entrada essas entradas aconteçam por exemplo a utilização dos rios a exploração do interior do nordeste daquilo que hoje é a Bahia ela não vai acontecer ela vai acontecer principalmente pela por você subir o rio São Francisco haverá outros caminhos também mas esse será um caminho privilegiado outros rios que chegam ao mar também serão rotas servirão de rotas o rio Parnaíba por exemplo que divide hoje Maranhão e Piauí será outro o rio Jaguaribe no Ceará será outro e outro entre outros há vários exemplos nesse sentido que poderiam ser citados agora como eu dizia você vai ocupar essas extensões tão vastas de território como como é que você vai assentar a sua propriedade ali e definir que ela é sua porque os governantes eles davam títulos de propriedade para estes aventureiros né agora por conta de vocês a terra é de vocês mas vocês vão lá e conquistem tratem de conquistá-la um elemento fundamental que vai determinar a ocupação da terra pelos colonizadores a expulsão dos indígenas dos grupos indígenas e no extremo o extermínio deles é a pecuária então você vai ocupar esses territórios colocando gado e gado precisa de muito terreno de muito terreno então o boi também também outros animais o bode né que vai ser tão importante na cultura sertaneja o boi ele vai ocupando o espaço que antes era ocupado pelos indígenas e você vai tendo o que esses grupos que vão ficando encurralados e é por isso que os conflitos vão pipocar quanto mais esses avanços no interior rumo ao interior vão acontecendo então quando a gente chegar ao século XIX a gente vai encontrar o sertão a despeito de todas as dificuldades produzidas pelo clima pela seca a falta d'água é dotado de fazendas e mais fazendas em que o gado é a é o elemento mais importante da economia e junto com isso milhares 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 de pessoas desprovidas do mínimo pedaço de terra para poderem plantar para poderem pensar a sustentação das suas vidas então esse esse avanço para o interior ele acontece pela aposta pela implantação da da atividade da atividade pecuária que justamente permite a ocupação né ou demanda melhor dizendo demanda a ocupação de muita terra esse é um elemento chave que diferencia claramente o processo colonizador tal qual ele acontecia na costa centrado no açúcar e a ocupação dos terrenos dos territórios mais ao interior que ficou viabilizada pela implantação né da da atividade pecuária em grande escala esse é um esse é um elemento aí importante a gente não não deve não deve ignorar resultado a estrutura fundiária o latifúndio como a marca né da da forma como este processo né foi acontecendo as disputas inclusive entre senhores de terra pela ampliação dos seus domínios também vão acontecer também também serão uma marca é e no avanço da cerca né da extensão da propriedade os grupos humanos aí existentes vão sendo empurrados vão sendo empurrados vão sendo escravizados vão sendo obrigados a se deslocarem e se entram em conflito são exterminados então a guerra dos bárbaros a guerra aos bárbaros né ela acontece na medida em que esse processo não tem como ocorrer sem que a resistência de um lado do lado indígena se manifeste e aí você tem a contra a contra a partida desses agentes da colonização as terras precisam ser esvaziadas dessa dessa ocupação incômoda né dessas culturas né tradicionais que não agregam nada ao empreendimento colonizador que agora é baseado na pecuária e daí então você vai ter né como eu dizia por conta dos diversos rios né que vão servir de rotas prioritárias nesse processo rumo ao interior então serão muitas as muitas as áreas que que entraram em conflito né e tudo isso é englobado sob esse esse termo geral guerra dos guerra dos bárbaros e os agentes da colonização também por desconhecerem o território achavam que eventualmente esses grupos indígenas todos fizessem parte de uma de uma estrutura ou de uma organização que os unificasse que unificasse esses grupos o que se mostra que não não foi bem assim então as os conflitos que acontecem a partir da expansão ou do avanço rumo ao interior rumo ao sertão saindo do recôncavo baiano por exemplo muito pouco tem a ver com a a guerra aos cariris propriamente dita que é a que a gente identifica no sertão do que hoje é o Rio Grande do Norte Ceará e Pernambuco então são efetivamente muitos muitos conflitos com grupos diferentes mas a causa no fim das contas acaba sendo a mesma né essa decisão de ocupar o território e ocupar o território esvaziando de pessoas na medida em que elas não não possam ser não venham a ser escravizadas porque tensões nesse sentido também aconteciam o próprio padre Antônio Vieira a gente já tratou disso era um ardente defensor da liberdade de indígenas também nesse contexto que e que ele viveu já mais para o fim da vida mas que ele chegou a presenciar dos primeiros avanços na direção do interior do território veja então que é muita história são muitas histórias são muitos processos envolvidos neste nesse contexto nesse nesse guarda-chuva a guerra dos bárbaros um outro detalhe importante a ser salientado nós já fizemos menção a ele mas mas vale a pena retomar é justamente o papel dos bandeirantes que já são desde o século desde o início do século XVII já são conhecidos por fazerem incursões para o interior do Brasil para o interior do território daqui a não sei se no próximo encontro daqui a uns dois três encontros devemos tratar de uma outra região fundamental do interior do Brasil que é alcançado por esse processo de avanço do litoral para dentro do território que são as Minas Gerais ora as Minas Gerais elas são entre aspas bem entre aspas descobertas pelos agentes da colonização exatamente no século XVII né nesses caminhos né que basicamente os bandeirantes foram foram trilhando né em busca de riquezas em busca de índios que pudessem ser escravizados e no caso de Minas Gerais especificamente a descoberta do do ouro e de outras preciosidades né oferecidas no campo das minas então bandeirantes por conta dessa dessa experiência já que já vinha se acumulando né ao longo das décadas aí das primeiras décadas do século XVII avançando para a sua segunda metade né eles serão agentes importantes digamos assim na na organização mais racional das forças repressoras dos bárbaros o exemplo de Palmares é ilustrativo depois de tantas e tantas tentativas para dar conta do fenômeno Palmares você chama um bandeirante paulista lá para dar conta do recado isso vai acontecer também no âmbito disso que estamos chamando aqui de de guerra dos bárbaros o enfrentamento do que os portugueses chamavam de a confederação dos caribes e esses bandeirantes então ficarão afamados pela sua competência na 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 dizimação dos dos grupos resistentes né ficarão afamados pela sua capacidade de enfrentar as resistências que esses grupos colocavam isso terá um papel muito importante para que nós entendamos o que que o Brasil é Brasil o que que o Brasil fica essa coisa esse território tão gigantesco essa união entre sul e norte né que vai sendo tecida a ferro e fogo a custa de muito sangue né a custa de muito sangue né pela pelas ações em que esses bandeirantes terão aí um papel absolutamente preponderante e no caso da guerra dos bárbaros não foi diferente de certa maneira os bandeirantes são o que os precursores do exército brasileiro né eles vão ser ali né o ingerme o exército brasileiro porque o que a gente vai ver dois séculos depois o exército brasileiro que sai não de São Paulo mais mas do sul sudeste pra ir lá esmagar canudos né se você me permite o exército que vai esmagar o Belo Monte de Antônio Conselheiro vai ele é formado de agentes se não me engano de 18 estados brasileiros ou seja os bandeirantes já tinham feito o serviço né de de unificar e inclusive de avançar para além do tratado de Tordesilhas né daquilo que o tratado estabelecia mas aí você vai ter justamente um Brasil unificado territorialmente né por por conta dessas posturas né e no caso do Belo Monte você tem essa surpresa a convocação que é feita a partir do Rio de Janeiro a capital a então capital do país essa convocação é atendida eu se não estou enganado por 17 ou por 18 estados da da federação não é pouca coisa não bem isso isso eu vou insistir nesse ponto esse movimento ajuda a entender porque que o Brasil vai acabar tendo a extensão territorial que tem se a gente compara com os nossos visitos da América do Sul né o país territorialmente mais extenso depois do Brasil é a Argentina o Brasil é três vezes maior em termos territórios do que a Argentina tem muito a ver com essa cultura né feita entre sul e norte e depois avançando para além das fronteiras do tratado de Tordesilhas o problema é que nessa costura muito sangue foi derramado e a casa de Cariri né foi foi covardemente derrotada brudente dizimada bem Mauro membros da comunidade um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção nessa nossa nossa reflexão aqui sobre a guerra aos bárbaros que é feita porque esses grupos bárbaros resistem a dominação ao avanço do projeto colonizador é justamente o papel ocupado aí pelos agentes pelas lideranças religiosas né esse é um traço né que a gente procura sempre salientar aqui nas nossas nas nossas reflexões ora nós vimos que com derrotada dos holandeses portugueses então os portugueses assumem agora de maneira mais destemida de maneira mais decidida né o projeto de exploração do seu território como um todo do território que lhe pertence né enquanto enquanto proprietários de uma colônia então decidem avançar para o interior quem são esses agentes que rumam não é para o interior nós falamos aqui de bandeirantes nós falamos aqui fazendeiros mas a gente tem que falar também de soldados obviamente e precisamos falar de missionários missionários são nessas incursões rumo ao sertão agentes de primeira grandeza agentes de fundamental importância no sentido de pavimentar de alguma maneira o caminho que leve à implantação da civilização o projeto fé e império ao qual nós já fizemos referência aqui várias vezes ele se refaz agora nessa nova conjuntura e se na civilização da costa foram principalmente jesuítas que tiveram papel preponderante e nós já falamos aqui de Nóbrega já falamos de Anchieta de Vieira né agora serão outros outras ordens missionárias que vão oferecer agentes desqualificados para realizarem as vições destinadas a converterem os grupos indígenas das suas crenças pagãs das suas crenças não são próprias de gente civilizada suas crenças também bárbaras em prol da catolicização que efetivamente é o outro lado do projeto de colonização que nós experimentamos na história brasileira então haverá franciscanos franciscanos já tinham chegado na época do Brasil espanhol da época que Portugal esteve sob controle dos espanhóis franciscanos já tinham chegado mas agora uma ramificação dos franciscanos os capuchinhos terão um papel extremamente importante nesse processo de cristianização catolização do interior do Brasil muitas aldeias muitas vilas que existem hoje no nordeste muitos núcleos urbanos que a gente tem hoje no sertão nordestino eles derivam de aldeamentos criados por missionários basicamente missionários capuchinhos e nós vamos encontrar que a atuação destes missionários ela se de um lado ela acontece em sintonia em associação em aliança com outros agentes da colonização os soldados os agentes da coroa os fazendeiros os dois de sesguias etc etc em alguns momentos a gente também vai encontrar um descolamento de algumas dessas figuras frente ao projeto colonizador especialmente naqueles momentos em que o projeto assume a sua cara mais vergonhosa a sua face mais desumana aqueles momentos em que a civilização se mostra mais bárbara do que a barbá que ela pretende combater os grupos indígenas então esse é um dado também a ser considerado aqui na nossa reflexão de hoje parece que em alguns momentos especialmente na vez em que a truculência violência se manifestavam de maneira mais clamorosa então os os aldeamentos liderados por esses missionários acabam servindo de refúgio para para grupos indígenas só uma observação a qualidade gente a qualidade do sinal do Pedro lá em Maceió caiu muito então em alguns momentos a imagem do Pedro está desaparecendo está ficando só a voz mas vamos seguir porque pelo que eu estou vendo aqui a voz está chegando bem então se alguém depois reclamar de algum tipo de corte me avisa para a gente ver uma outra solução mas em princípio eu estou achando que mesmo sem a imagem o som da voz do Pedro está chegando bem para nós desculpa Pedro não está nada eu estava meio preocupado porque a sua imagem para mim também está chegando um pouco indefinida talvez o problema seja aqui vai saber mistérios da internet de toda maneira se consigo me comunicar vamos em frente estamos indo já para o término do nosso tema de hoje eu queria justamente destacar esse ponto o papel ambíguo que missionários especialmente capuchinhos tiveram na medida em que em determinados momentos o curso de humanidade deles os apelos evangélicos seguramente terão surtido algum efeito terão produzido algum eco de maneira de maneira eles acabam por se colocarem repito em determinadas situações em determinadas circunstâncias todas como agentes que se contrapõem às expressões mais truculentas mais violentas do processo colonizador que avança que avança pelo sertão inclusive alguns desses missionários serão convidados convidados bem entre aspas a se retirarem do palco em que os acontecimentos estavam sendo e aí devo dizer Mauro que o antepasso seu se eu não estou enganado é pela pela publicação de um trabalho muito importante de um desses missionários Barbosa Lima sobrinho é seu parente ou não? Sim tio Alexandre meu avô meu tio avô Barbosa Lima sobrinho isso mesmo foi meu tio era meu tio avô pois é presidente da associação brasileira de imprensa um dos grandes um dos grandes jornalistas da história do país democrata nacionalista foi anticandidato a vice-presidente ao lado do Luiz Guimarães em 73 um grande homem Exatamente pois ele fez publicar aí pelos anos 70 um relato de um desses missionários Frei Martinho de Nantes um relatório em que justamente o Frei ele ele apresenta a sua versão muito muito sincera muito transparente das coisas que ele presenciou da dedicação com a qual ele no seu franciscano se colocou no sentido de converter os indígenas à verdadeira fé católica e seguramente não se dão conta de o quanto esse seu projeto evangelizador ficava comprometido na medida que ele estava visceralmente atrelado ao projeto de colonização mas fica aí a referência elogiosa ao ao seu tio-avô editor desta obra de Frei Martinho de Nantes que é um relatório que ele faz sobre os anos que ele passou no interior do sertão junto a grupos indígenas que ele procurou catequizar ele procurou converter tirando os paganismos mas em algum momento também ele assume uma posição de 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 enfrentamento das grosserias mais evidentes emitidas neste neste projeto e ele é convidado a se retirar né e quando ele volta então ele faz publicar esse relatório que embora aí o seu o seu tio-avô fez fez dele uma reedição que é acessível acredito na internet se vai encontrar né o relato de Frei Martinho de Nantes um outro o missionário Bernardo de Nantes fez uma gramática da língua cariri né um documento importantíssimo um material importantíssimo para justamente o conhecimento de uma das línguas mais faladas por tanto essas essas etnias que que acabaram sendo alcançadas pela mão pesada do projeto de colonização nessa sua fase né no interior do Brasil e pensar que a gente já teve uma língua cariri nesse país né a nossa cariri Mangueira já disse isso pra nós e devo dizer você me fez a me deu a deixa pra mencionar um detalhe eu sou professor no interior de Alagoas no Agreste ou seja já no caminho para o Serrão uma cidade de nome Palmeira dos Índios não por acaso e o pessoal da elite da cidade quer mudar o nome da cidade de Palmeira dos Índios para Palmeira pura e simplesmente que história é essa de colocar índio no nome da cidade faz sentido na cidade existe existe uma etnia derivada de alguma maneira eu não sei eu não sei estabelecer a genealogia aí mas derivada desse grande tronco cariri cariri pois eu tive um aluno que tudo dizia ele era ele era mesmo da tribo ele nunca declinou isso justamente porque aí há problemas continua havendo problemas continua havendo problemas e ele contava que que fazendo os estudos da universidade ele dava um novo valor a a a a essa da qual ele tinha algum conhecimento ele se colocava fora né e aí ele dizia de de que ele falava a respeito e que só pessoas mais idosas do grupo indígena atualmente existente ao mesmo dos índios sabiam falar algumas palavras da língua ancestral mas nunca conheci dessa dessa desse desfecho que a frase assumiu as poucas palavras que essas pessoas sabiam falar não eram suficientes para se produzir uma frase dramática dramática emendo a isso o dado que em geral também as pessoas não têm que é até meados do século 18 a língua mais falada no Brasil não era o português era o tal de nem nem gatú que era um nome também genérico para dizer muitas línguas indígenas não era o português só a partir da segunda metade do século 18 portanto depois ainda dos tempos sobre os quais tratamos aqui depois é que o português vai a ferro e fogo como a gente está vendo impondo-se como a língua a língua a língua dominante no território estava fechado aqui Pedro estamos chegando no horário já do fim da aula exatamente exatamente vou fazer três observações aqui antes de se devolver para você encerrar e nos abençoar primeiro o seguinte eu já fiz menção a esse livro que super recomendo quando a gente tratou da segunda aula nossa sobre santidades indígenas do Benedito Présia vale a pena ler História da Resistência Indígena do Brasil não é Pedro? a gente já falou isso aqui já estou com o contato do Benedito Présia quem sabe trazê-lo aqui para uma conversa mais adiante livro editado pela Expressão Popular editora ligada ao MST aqui tem uma história detalhada da resistência indígena ao longo da história brasileira no nosso caso aqui ela desce vale a pena depois quem puder quem quiser puder adquirir e puder ler vale a pena e esta esta aula sobre a Guerra dos Bárbaros ele desce então a detalhes para examinar alguns conflitos especificamente então ele ele mostra ele fala na resistência dos Tobajara isso ali na região entre o Ceará e o Maranhão então um povo não é Tapuia é Tobajara cada povo é cada povo os Janduí também na região do Rio Grande do Norte até o Ceará que é um dos conflitos mais famosos conhecido como a Guerra do Açú Guerra do Açú o Mandu Ladino meu filho mora lá em Paraíba no Piauí e Mandu Ladino é muito conhecido ali pela cultura piauiense foi um grande líder da resistência indígena então tem a a sublevação comandada por Mandu Ladino e depois dos Pimenteiras como ficaram conhecidos como ficou conhecido essa esse povo ali no Piauí então vale a pena olhar para o livro do Benedito Prezes quem quiser mergulhar mais descer a detalhes não só da chamada Guerra dos Bárbaros mas de toda a história da resistência indígena no Brasil queria fazer duas observações uma observação duas a primeira é que Pedro é um privilégio ter as aulas com você Pedro Lima Vasconcelos primeiro professor hoje nosso professor comum aqui prazer muito grande estar com vocês uma alegria grande e tem uma coisa interessante Pedro na medida que a gente vai estruturando esse curso que é a ideia de processo porque o ensino da história do retrato oficial é um ensino de eventos desarticulados e aqui a gente ao longo quem está acompanhando o curso todo começa a entender o processo então vai entender que tem um projeto de colonização então é o mesmo Domingos e Avelho Dias Velho os mesmos maneirantes que vão combater os indígenas no sertão do Nordeste os povos originários vão destruir o quilombo dos palmares a gente vai entender que esse processo dos portugueses ingressarem para o interior precisou esperar a derrota dos holandeses para que eles pudessem então se ocupar de combater o povo brasileiro de ir para cima dos indígenas até então a invasão holandesa servia como uma rolha na garrafa né impedia que eles saíssem para fazer essa ocupação e que e que mais eu queria falar não acho que são esses dois duas localizações importantes da gente pensar essa ideia de processo de encadeamento né assim a questão econômica né por que o pessoal ficava na costa ficava na costa porque estava ali a cana de açúcar estava dando e sobrando para o gasto né para sustentar o projeto colonizatório então a gente vai começando a entender o encadeamento das histórias mas sobretudo acho que é importante para a gente reter em relação aos dias de hoje que é assim tem projeto tinha um projeto colonizador que talvez nossos irmãos os povos originários na época não tinham essa consciência como o povo brasileiro talvez hoje não tenha o que a gente está assistindo hoje aqui no Brasil é um projeto é um projeto de país que eles querem plantar ferro e fogo que é destruir o patrimônio do povo brasileiro que é exploração financeira tem um projeto não são eventos soltos é um projeto de civilização contra nós os bárbaros é um projeto de civilização contra nós os bárbaros então acho que é importante reter essas acho que a gente vai aprender assim outra coisa que eu ia falar que eu estava esquecendo Pedro que é assim essa coisa do boi do gado é a ignorância você não precisa conhecer nada é só jogar o gado lá e botar a cerca e acabou então é muito parecido com hoje o que é hoje? hoje é tratar o povo que nem gado destruir a educação destruir as universidades destruir o conhecimento o projeto dos portugueses original da colonização portuguesa não era muito diferente disso você bota gado e destrói com algo que era uma cultura um conhecimento refinadíssimo que os povos originários tenham então é muito parecido não é Pedro? sim você tem toda razão é eu e uma coisa muito importante você falou do boi eu sempre pergunto para os meus alunos alunos, alunas por que o Brasil é o país que tem o maior o maior rebanho bovino do mundo? ah, porque o Brasil é grande se fosse assim se fosse só isso a Rússia teria que ter muito mais boi do que nós aqui aí já vai para a brincadeira por que será? por que será? por que será? por que será? não vem, Mauro não vem a resposta claro que há vários fatores mas há um fator fundamental que a gente não pode perder de vista que é o latifúndio é o latifúndio o boi demanda terra demanda terra então o fato de a gente ter o maior rebanho bovino do mundo não se explica claro há tantos e tantos e tantos fatores mas não se explica se a gente não leva em consideração o modo como a terra foi apropriada ao longo desse processo a sua fala me fez lembrar também da sugestão que essa figura aí que ocupa o Ministério da Educação deu, né? que história é essa de aqui no Nordeste de estudar filosofia e sociologia vão fazer faculdade de agronomia pensar sobre o humano pensar sobre as questões humanas pensar sobre a formação das comunidades humanas isso não é coisa para nordestino não não ah por quê? qual é o olhar né? qual é o olhar com que os colonizadores de ontem e de hoje lançam para em particular esta região constitutiva do Brasil então e aí nessa linha e na linha do que você falou entender este este projeto como é que ele vai acontecendo ao longo do tempo ajuda muito ajuda muitíssimo a que nós entendamos o que ocorre hoje eu repito aqui uma frase que eu já citei em outros encontros nossos do Antônio Ais né? se você lê Euclides da Cunha você descobre que existem dois Brasis existe um Brasil inclemente e existe o Brasil vítima das inclemências essas vítimas das inclemências ainda são taxadas para a história de Bárbaros é é demais essa aula de hoje então é uma idiotas inúteis né? ou idiotas úteis essa aula de hoje é uma debaixo dessa capa odiosa que levou o nome de Guerra dos Bárbaros é uma grande homenagem uma enorme saudade e morredoura dos Cariris dos Janduís dos Paiacus dos Carupis dos Icós dos Caratius de tanta gente né? de tanto povo brasileiro povo originário dessa terra que estava aqui até serem massacrados Pedro semana que vem nós temos semana passada eu terminei dizendo assim Pedro Guerra dos Bárbaros hoje eu pergunto pra você Pedro o Herege Enequim ou Renequim o que que é isso? é isso? pois é já que rumamos para o interior então vamos para o interior das Minas Gerais agora e acho que a gente tem um outro encontro mais pra frente né? agora minha o encontro seguinte é o que você fez referência mais cedo então nós temos na semana que vem o Herege Enequim e na outra rebeliões nas Minas do Ouro ah mas exatamente o Enequim é uma figura particular né? individualizada né? interessantíssima interessantíssima dentro dessa dinâmica que está ocorrendo no Brasil do interior no Brasil das Minas Gerais então é um português que vem para o Brasil e só pra ficar uma pequena dica chega chega às Minas Gerais e chega a brilhante conclusão de que a sede do tal império anunciado por Vieira padre Antônio Vieira do encontro passado não é Lisboa mas é o Brasil bom já dá pra imaginar o que aconteceu com esse Herege não é à toa que ele leva o nome de Herege nós vamos saber nós vamos conhecer simples assim na próxima semana Pedro obrigado de coração valeu sua despedida da classe dispense a classe por favor pois é tocou o sinal né? tocou o sinal então até a próxima semana muito obrigado mais uma vez Mauro comunidade por essa oportunidade por essa troca de ideias de reflexão sobre este Brasil né? no seu passado no seu presente e no futuro que nós almejamos né? seja capaz de refazer né? esperanças possibilidades outras porque essas possibilidades efetivamente são viáveis obrigado uma boa semana pra todo mundo e até lá obrigado Pedro Lima Vasconcelos nosso professor muito querido muito amado obrigado turma comunidade paz e bem comunidade 247 paz e bem pra todo mundo a gente continua é isso aí é isso aí é isso aí que é isso aí que é isso aí é isso aí O que é isso?